A CIDADE NO BRASIL 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 E OF COURSE KEEPING THE MORAL STANDARDS YOU DON'T NEED TO BE LOW TO WIN A FIGHT YOU MUST WIN A FIGHT WITH TECHNICAL SKILLS WHAT YOU LEARN IN THE SCHOOL SO BASED ON THAT I REALLY BELIEVE EVENTS LIKE THAT JUST GOING TO CLOURIS AND GIVE YOU MORE BETTER CONCEPTS de verdadeira marcial artes, que são diferentes eventos que podem acontecer. Eu acredito que o governo não tem razão, não tem razão, não tem razão, porque eu acredito que o governo não tem razão, não tem razão, se o jogador não tem as técnicas para terminar o jogo com a técnica e permitir o seu oponente passar ou tapar, se ele precisa ser muito violento, isso vai ser ruim, porque uma vez que você não tem as técnicas, você vai ver apenas movimentos agressivos até que o o jogo fica muito brilhante, mas, do meu ponto de vista, eu vejo o artes marciales como um esclarecido e um movimento muito esclarecido, movimento, então eu não me encontro violento e não me encontro com compaixão, eu acho que o artes marcial deve ser tratado também com compaixão, como o Sr. Antônio Inocchi já disse, eu acho que isso é muito importante, mas, isso não significa que nós precisamos ter a realidade, ou qualquer técnico que você come up com, você pode fazer. Então, como vocês também estão aqui, as coisas em que vão ser com uma coisa, para o que eu quero fazer, do que a coragem, para o que eu quero, mais um espaço para se expandir. E também, sou eu que você tem aqui, e hoje, para eu ficaria com o que eu estou dizendo. Então, Então, eu acho que eu acho que a gente pode mudar o assunto mais um pouco. Desculpe. Então, o comentário foi que, até agora, ele já está com o resto, claro. Não, eu só ouço muitas coisas sobre o Sr. Antoninoki, do Sr. Satoru Sayama. E eu acho que o Sr. Antoninoki é um artista marcial e tem um aspecto muito importante na comunidade de artes marcial hoje, porque ele já está sendo demonstrado por muito tempo, e ele é muito tradicional na comunidade de artes marcial. Então, eu não tenho dúvidas para o Sr. Antoninoki. Eu também tenho dúvidas, eu no plano. Comunidade para o Sr. Antoninoki é um fã, Não é porque eu não tenho nem o que eu tenho. Eu gostaria de chegar no final de nós. For me, strength is the will to accomplish any goal you have. Para mim, o forte é o que é o objetivo, o que é o objetivo, o que é o objetivo. Obrigado. 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 Espero que possamos estar em contato com algo no futuro. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Você tem algum tempo para ir para o Brasil? Sim, eu vou ir lá por uma vez por um ano. Eu costumava ir lá por uma vez por um ano. Talvez eu gostaria de ir para o estacionamento. Obrigado. Pegue seu vestido de batalha, porque é muito quente. Ok. Ok. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.